Nascendo ouro Grande drama apressado e sem ensaio Sangrando uma vez por dia e nascendo de novo Aprendendo no jogo e ainda digo que Que nem só de ouro, que nem só de ouro É preciso pra viver ladeira descendo e garizando Quem não vai torcer, o coração bater Dá-lhe viver, dá-lhe viver E quem não vai torcer, o coração bater Dá-lhe viver, dá-lhe viver Dá-lhe viver Nascendo ouro Abrindo os olhos pra tudo que brilha, tudo que brilha Mas nem só de ouro, nem só de ouro Acende a vida e inicia o meu de drama Apressado e sem ensaio Sangrando uma vez por dia e nascendo de novo Aprendendo no jogo e ainda digo que Que nem só de ouro, que nem só de ouro É preciso pra viver ladeira descendo e garizando Quem não vai torcer, o coração bater Dá-lhe viver, dá-lhe viver E quem não vai torcer, o coração bater Dá-lhe viver, dá-lhe viver Dá-lhe viver Dá-lhe viver Dá-lhe viver Dá-lhe viver Nascendo ouro E nem só de ouro É preciso pra viver Ladeira descendo E ainda dizer Quem não vai torcer, o coração bater Dá-lhe viver, dá-lhe viver E quem não vai torcer, o coração bater Dá-lhe viver, dá-lhe viver Dá-lhe viver Dá-lhe viver Nascendo ouro